Agora, na tentativa de pescar esse gancho de caminho, e olha o espaço que tem aqui. Eu vou tentar de novo. Quando eu tentar de novo e ele abrir espaço, eu utilizo o meu esquadro. Só que eu vejo a galera travar aqui de não conseguir como puxar a perna debaixo aqui. Beleza? E na verdade isso é um conceito de como eu rotaciono o meu quadril. Beleza? Eu preciso abrir essa perna e puxar debaixo para virar. Beleza? Onde mais eu vejo esse sentido de abrir a perna para puxar debaixo. Não é quando eu estou nos 100kg e ele está travando a minha posição de guarda lá. Eu rodar a barrigada, eu vou entrar a cabeça. Aí abre, puxa a perna e vira de frente. Começa a virar de quatro apoios. Beleza? Uma perna abre para a outra puxar e eu virar. Beleza? Então, olha. E outra não. Espere o cara te chapar no chão aqui para tu começar a fazê-lo antes de sair. Entendeu? Beleza? Então, olha. Peguei aqui. Fui tentar pescar e não deixei o caminhão. Fui tentar pescar e não deixei o caminhão. Fui tentar pescar. Abriu. Fala assim. Puxei. Pum. Cai aqui. Beleza? Beleza? Normalmente o cara cai dando mão com mão aqui. Tá? Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir a janela. Beleza? Olha como esse meu pescoço está dominando o braço ainda. Agora eu preciso transferir o meu peso na perna esquerda para dar o passo. correr lá para o pulso dele, travando o rosto dele, botando peso no meu posteiro. Eu preciso passar a perna e pegar o braço. Beleza? Tem algumas maneiras também de vir aqui e vir na ATM do louco aqui para ele largar. Os trigger points aqui, os pontos de pressão aqui específicos. largou as minhas coisas. Dou o passo. Corri para lá. Pronto. Peguei isso. Se eu enfrentar a dificuldade na hora de... Pum. Abrir a janela, né? Expandir o meu corpo para frente para estourar aquele cadeado dele lá. Beleza? Tranquilo? A quarta é mais ou menos uma variação da terceira. A partir do momento que eu sinto a postura dele quebrar, ele não está muito forte aqui com a cabeça e eu consigo... Usar a perna meio baixa. É, está com a perna meio baixa, está pesando errado, né? Está pesando errado aqui, olha. Com que eu conseguir tirar o peso do meu tronco, olha, eu vou usar a minha perna para pedalar e virar ele e eu vou cair nessa mesma situação. Expande. Cresce para cima dele. Traga o pulso. No mesmo braço. Beleza? A quinta é quando o cara domina o meu braço aqui e joga muito peso em cima de mim que querendo me esmagar. Beleza? Aqui eu já estou na situação de cinturar ele. Então a minha mão de baixo vem e trava nas flutuantes dele, a outra mão completa cinturada dando uma tensionadinha, o cara dá aquela travadinha mesmo. Agora olha só, eu não boto as minhas costas no chão. Eu vou dar uma barrigada para botar esse meu ombro no chão e correr por cima dos meus ombros. Para quem nessa mesma situação abrir crescendo lá. Sem ninguém, olha. O cara me abraçou lá. Travei. Pum, quando eu senti, olha, barrigada. Ó, 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 ó. Em nenhum momento as minhas costas encostam no chão. É, vira aqui. É o topo, ó. É o ombro a ombro. Beleza? E a minha barrigada, o meu quadril fica lá em cima para eu poder manipular ele. Se o meu quadril baixar, ele vai baixar também. Beleza? Então mais uma vez, para esse lado aqui agora. Ó. Um. Vim, ó. Tum. Agora ó, barrigada. O boneco fica leve, não adianta. Pum. E aí, mesmo prosseguimento dos outros tipos.